E aí pessoal, beleza? Beleza! Vou falar pra vocês hoje aqui De um canal, de um colega aí Pra vocês dar uma passadinha lá Dá uma olhada no conteúdo que Nosso amigo aí também tem Ele faz vídeos aí mostrando também A criação dele, né? Falando algumas coisas Então vai lá, o vídeo vai estar passando aí E vou deixar também o link Na descrição aí do vídeo Quem puder ir lá também dar uma força Pode ir lá ajudar o amigo, beleza? Então é isso aí, esse é o recado que eu tenho pra vocês E fica aí com um pouquinho do conteúdo Que nosso amigo tem aí Música 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 Quem puder ir lá se inscrever Deixar um like, deixar um comentário Fala que veio pelo meu canal Beleza? Pelo canal Fala Esse Al Eu agradeço E é isso aí Fiquem com Deus e até a próxima Se Deus quiser Música 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 Música